Nas pistas nascemos e pelas pistas voltaremos, é o novo slogan da maior fabricante de veículos esportivos do Brasil de todos os tempos. E a gente tá falando da Puma. Não, não é essa Puma não, é outra. Assim como o Fusca, a Puma veio na contramão do mercado e a fábrica nasceu depois do carro. Ele foi desenvolvido em 1964 numa fazenda em Matão, no interior de São Paulo, e foi criado para as pistas. E no ano da sua concepção, já ganhou tudo e desbancou o Willys Interlagos. Foi aí que em 1966, decidiram fazer um modelo para as ruas e no salão do automóvel daquele ano, apresentaram o Puma GT. Tiveram mais de 10 modelos entre conversíveis, cupês e caminhões. Usaram plataformas e motores DKV, Volkswagen e Chevrolet. Foram exportados para vários países, inclusive os Estados Unidos. E fizeram parte do projeto de desenvolvimento do primeiro caminhão elétrico do Brasil, chamado de Electron. Entre mudanças no direito de produção e crises, duraram até 1999, quando sucumbiram e saíram do mercado. Em 2013, voltaram sob o comando de um dos herdeiros da Puma. E em 2017, apresentaram o GT Lumimari, em homenagem ao nome original da montadora. Um carro bem da hora, com um motor flex traseiro de 180 cavalos, que pesa só 915 quilos. Quer saber mais? Segue aqui.